Então vamos lá dar uma olhada na espátula de silicone da MimoStyle, eu acho que fala assim, tirei pela Amazon, então ela é assim na cor preta, e é pequena viu gente, ela é pequena, eu achei na foto, pensei que fosse grande, na foto parecia muito maior, e ela é assim, vamos olhar de perto, dê seu like, se inscreve no canal, isso ajuda muito, para eu estar trazendo produtos para a gente ver de perto, vou tirar aqui, compartilha para quem está na dúvida de tirar esse produto, e vamos ver, então ele é assim, o material parece ser bom, bem macio, gostei bastante, só não gostei do tamanho, ela é assim, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha para quem está na dúvida de tirar esse produto, é pequeno, e até a próxima! Tchau! Tchau!